Boa tarde, meu nome é Kailani e eu vou falar um pouco sobre calor de combustão. Calor de combustão ou entalpia de combustão de uma substância é a variação de entalpia. Quantidade de calor liberada, verificada na combustão total de 1 mol, de uma determinada substância, supondo-se no estado padrão todas as substâncias envolvidas nessa combustão. Segundo C, combustão é uma consequência, seu impacto, reação, estético, sobre, seja... Olá pessoal, me chamo Tainá e irem falar os tipos de combustão. Tem a combustão, combustível, 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 energia de ativação, reação em cadeia, combustão incompleta, completa e combustão lente. O ponto de combustão é a temperatura mínima necessária para que um combustível desprenda vapores ou gases com combustível que, combinado com o oxigênio, do ar e contato com a chama ou centelha. Durante a reação de combustão de hidrocarbonetos, há lembração de grandes quantidades de energia, principalmente sobre a forma de calor. A queima, neste caso, é responsável pela formação de algos sobre o produto. Quais são eles? A resposta correta é a letra A, gás, carbono e água. Segunda pergunta. Grande parte de energia que consumimos em nossos fazeres diários, adevendo queima de matéria dominada combustível, escolha entre a assinativa, aquela que forma-se dos combustíveis obtidos a partir da estilação de petróleo. A resposta correta é a letra B, gasolina e gás de cozinha.